Hoje eu vou te dar 5 dicas para você editar vídeos muito mais rápidos. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te dar algumas dicas que melhoram o fluxo de edição e deixe a sua edição muito mais rápida para você então postar muito mais vídeos. Já deixe seu like se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e vamos para o conteúdo. Muita gente me pergunta sobre processo de edição, como editar isso, como editar aquilo mas uma coisa que é muito importante, principalmente nos dias de hoje, é você editar rápido, ter agilidade na edição porque a internet demanda a gente postar muitos vídeos, postar quase todo dia ou todos os dias então você precisa ter uma edição rápida e com qualidade. Então hoje eu vou te dar 5 dicas que deixam o processo de edição muito mais rápido. O programa que eu vou utilizar é o Adobe Premiere, então vamos para a tela do computador que eu vou mostrar quais são essas dicas. Vamos lá! Então pessoal, vamos lá para as 5 dicas que vão deixar o seu fluxo de edição, a agilidade, a velocidade da sua edição muito mais rápida, muito mais facilitada e prática para você poder editar mais vídeos, conseguir produzir mais conteúdo. Então a primeira coisa, a gente está aqui no Premiere, tá? Primeira dica é organização, tá? Organização das pastas, tá? De todos os arquivos, você deixar assim, ó, dessa forma organizado você vai conseguir encontrar, né, tudo o que você precisa porque normalmente nos vídeos, né, por exemplo, do YouTube a gente usa as mesmas, a mesma vinheta, né, a mesma tela final a gente usa os mesmos, as mesmas artes ali, vamos dizer assim, né, em todos os vídeos então você deixar já separadinho, né, em tudo o que você precisa dentro de pastas fica muito mais fácil de você encontrar os seus arquivos do que ter que importar o arquivo, né, vir aqui, aí colocar importar e aí procurar o arquivo então você já deixar tudo nas pastas aqui no seu projeto criado, né, do seu conteúdo facilita muito então como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho uma pasta, né, para os vídeos uma pasta para as trilhas, pastas, né, essas pastas para as pastas eu deixo, né, todas as outras que eu vou criando e não tenho mais uma utilização tão frequente então eu vou jogando as pastas aí dentro e outra pasta só para arts, tá para criar a pasta é bem simples, tá, você só clicar aqui, ó, novo compartimento nesse símbolozinho de pasta que ele vai criar, aí você coloca o nome que você quiser né, vamos colocar vídeos 2, por exemplo onde você vai colocar mais imagens ali, né, dá para você criar dessa forma a segunda dica, né, é você sempre deixar, então, como eu já mencionei as vinhetas, né, o que você for utilizar no seu vídeo tudo pronto, né, tudo exportado tudo pronto, tudo salvo para você poder utilizar sempre que quiser então, por exemplo, eu deixo aqui na pasta de arts eu deixo, ó, a introdução do meu canal eu deixo a animaçãozinha de deixa o like inscreva-se no canal deixo a lower third, né, que é o meu nome aparecendo já deixo ela salvo aqui e também tenho a tela final tudo salvo então, na hora que eu termino a edição do vídeo eu só vou adicionando essas artes em cima do vídeo elas já estão todas prontas então, deixar assim facilita muito a terceira dica, né, é teclas de atalho, tá você utilizar teclas de atalho facilita muito, deixa muito mais rápido a sua edição então, duas teclas que eu vou deixar de dica para vocês hoje são as de corte, tá então, eu utilizo a treca X e Q para fazer todos os cortes do meu vídeo então, eu vou criar aqui uma sequência e vou colocar um vídeo para vocês terem uma noção do que faz essas teclas então, eu vou em vídeo, tá vídeo, ó, dentro de vídeo então, pegando aqui a outra dica de organização, né da primeira dica você deixar também dentro de cada pasta, né se você quiser deixar separado subpastas, tá vídeo 1, vídeo 2 e por assim por diante então, aqui no vídeo 1 ó, eu tenho um vídeo o que eu vou fazer? eu vou jogar ele aqui nessa folhinha para criar uma sequência nova então, a sequência está ali ó aqui tem um vídeo meu, tá então, as teclas X e Q que eu utilizo é para quê? o X, ó onde está a agulha ele vai fazer um corte ele vai separar o vídeo aonde tiver a agulha ele vai separar, tá o Q, ele vai além de separar ele exclui o que fica para trás até o próximo corte por exemplo, aqui tem um corte né, e a agulha está aqui se eu apertar Q pum ele come aquela parte que está para trás da agulha né, aqui mesma coisa entendeu? ele facilita muito na próxima dica eu vou mostrar o uso certinho disso aí então, para você adicionar né, o X e o Q com essas funções você vai vir aqui em editar tá, na barra de menu editar clica em atalhos do teclado aí ele vai abrir essa janela aqui feito isso você procura aqui ó dentro da aba aplicativo você vai em sequência tá nessa abinha sequência e procura por adicionar edição esse aqui ó e aí você vai apertar o X nesse daqui tá tá feito porque o Q já é padrão do Premiere ele já vem com a função de cortar e deletar já a parte do vídeo mas o X ele não vem então você adiciona o X clica em OK e já está feita a função partindo disso pra próxima dica que é os cortes tá pra facilitar o corte deixar muito mais rápido né a sua edição olha só o macetezinho tá vendo as ondas aqui né de áudio né a linha de áudio ele tem essas ondas tá tudo que tem onda é o que tem algum som né algum áudio né olha aqui e o que não tem é o que está mudo não está falando nada que é as pausas que a gente dá ou pra poder ler o roteiro e continuar a fala então aqui não tem nada então pra facilitar o que que eu faço como eu já coloquei X e Q olha só né dá um zoom aqui pra ficar mais fácil por exemplo aqui ó vamos começar daqui não tem nada falando aqui não tem né nesse espaço não tem nada nada de áudio isso a gente não vai colocar no vídeo então ó X aqui na frente e Q cortou X e Q X e Q eu aperto o X pra ele né cortar até essa parte aqui e eu aperto o Q pra ele cortar e deletar esse vazio né esse vácuo que ficou ali ó deixa ele salvar e aperto o Q pra ele cortar né o que ficou nesse espaço aqui então Q ele aperta aí vem X Q X aqui deve ser algum erro que eu falei né porque não nenhuma frase cabe nessa onda aqui então vamos deletar também ó até um espaço pequeno ó aqui ó aqui também é erro olha o tanto que eu fiquei sem falar tá vendo como facilita por quê aí você já tirou todas as né fazer isso no vídeo inteiro você já tirou todas as pausas que você deu a parte que você olha o roteiro que você tá né não tá falando nada você já elimina tudo sem mesmo escutar o teu vídeo né então isso acelera muito o processo de edição porque o que sobrar vão ser falas daí você vai ter que depois ouvir né editar certinho porque se você errou alguma fala vai tá ali ainda mas a parte que você não fala nada é bem fácil de tirar e a última dica né a quinta dica é o processo de exportar o vídeo uma forma bem rápida né e com qualidade pra você exportar o seu vídeo é da seguinte forma você vai né selecionar o vídeo que você quer exportar por exemplo eu vou adicionar isso aqui clico com o botão direito aqui em cima né da barra de tempo e coloco marcar seleção marcar seleção ele vai determinar o que do meu vídeo que eu quero exportar né aqui o vídeo inteiro vamos exportar ele inteiro e aí eu vou em arquivo lá na barra de menu coloco em exportar mídia e aí vindo aqui abre essa janela que as configurações de exportação do seu vídeo tá o que que torna o processo de exportação mais rápido você deixar o vídeo mais leve só que muitas vezes que a gente deixa o vídeo mais leve ele perde qualidade então eu vou mostrar como você exportar ele rápido né um vídeo leve mantendo uma qualidade boa o próprio premiere ele já tem uma configuração específica para vídeos de youtube tá então se você for postar vídeo no youtube o que que você vai fazer aqui em pré definição nessa área aqui ele já tem ó a opção aqui embaixo de youtube 1080 full hd tá que é uma qualidade muito boa então você vai clicar nele e ele já vai estar com as configurações padrão de vídeo para youtube com muita qualidade aí você só vem marca aqui ó renderizar em máxima profundidade baixa aqui não tem mais nada para alterar e utilizar a qualidade máxima de renderização aqui você também vai marcar e coloca para exportar com essa configuração ele fica leve exporta rápido e ainda assim mantém a qualidade do seu vídeo e é isso aí pessoal dicas simples mas que tornam o processo de edição muito mais rápido né com muito mais agilidade né dividido em etapas tudo separadinho torna uma edição muito mais fácil muito mais rápida então já deixe o seu like se você gostou dessas dicas se tiver alguma dúvida deixe aí nos comentários inscreva-se no canal e até o próximo vídeo e aí tchau